Oi, pessoal! Mais um vídeo no canal Família Lima. Roda a vinheta! Mais um vídeo no canal Família Lima. E hoje nós estamos aqui, gente, na nossa festa de quadrilha. Comemorando São João, nosso churrasquinho, comidinho. Show! Delícia! Show de bola! Filha Lima, é estourado, viu? Decoração, galerinha. Decoramos aqui. Tudo para o São João, nossa comemoração, galerinha. Ligadinha, assando nosso churrasquinho. E é isso aí, galerinha. Vamos aproveitar o melhor, né? Vamos comer. Galerinha, a gente foi fazermos aqui com um rodízio. Aí nós combinamos no caminho. Não, vamos para o São João, nosso churrasco. Vamos fazer o nosso rodízio em casa. O Papai Alves e o Papai Lima aqui, ó. Estourado, ó. Estourado. É isso aí, galerinha. Aê! 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 Então, bora lá, deixa o like aí que agora a gente vai... Deixa bastante like! Aê! 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 Cosmeijar! Corrida de saco, brincadeira, festa junina, galerinha! É muita diversão! Ai, de novo, mais uma vez, vai! Mais uma vez! As meninas gostaram de pular! Um saco, viu? Vamos lá! Se preparando! Já! E pula! Um, dois, mais, já! Vai pegar o outro saco maiorzinho, vai, Duda! Vai, Dudinha! Vai, Duda! Vamos lá! Corrida de sacola! Foi o vídeo, espero que tenha gostado! Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!